Olá, bom dia pra você. Segunda-feira, 12 de dezembro. Eu sou Renata Corsini e trago a partir de agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado nesta semana para mais de 50 mil pessoas que estão presas. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com Paola De Hort. Oi, Paola, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Renata, essas provas foram adiadas para os dias 13 e 14 de dezembro, ou seja, amanhã e quarta-feira. Inicialmente, elas iriam ocorrer nos dias 6 e 7 de dezembro. Nessa edição do Enem, as provas serão aplicadas em 1.290 unidades prisionais. São as unidades que firmaram uma parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira. As provas acontecem dentro das próprias unidades prisionais. A maior parte das pessoas que vão fazer o Enem dentro dessas unidades, 78% delas fazem porque querem obter a certificação do ensino médio. E 58% delas estão fazendo as provas no Sudeste. E, Renata, o presidente Michel Temer, ele está em Brasília, mas ele não tem compromissos durante o dia de hoje aqui no Palácio do Planalto. À noite é que ele embarca para São Paulo, onde ele vai receber o prêmio Líderes do Brasil no Palácio dos Bandeirantes a partir das 8h30. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas suas informações, Paola. E mais de 45 milhões de reais vão reforçar o abastecimento de água em Pernambuco. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer em visita à barragem de Jucazinho, no Agreste do Estado. Vamos ver na reportagem de Paulo La Sálvia. A barragem de Jucazinho já foi o maior reservatório de água do Agreste pernambucano, mas agora está sim, praticamente sem água nenhuma. A escassez atual é resultado de cinco anos de seca na região. A estiagem também levou ao desligamento de três municípios do sistema de abastecimento a partir da barragem. Os doze que restaram e que deveriam ser abastecidos pelo reservatório estão sendo socorridos por Carrospipa. O governo federal vai recuperar e modernizar o reservatório. A meta é que ele volte a abastecer com água uma população estimada em 850 mil pessoas no Agreste pernambucano. Para isso, o presidente Michel Temer assinou duas ordens de serviço aqui no município de Surubim, onde fica a barragem de Jucazinho. Uma ordem de serviço liberou mais de 12 milhões de reais para a recuperação da barragem. Essa primeira fase da obra deve estar concluída até junho do ano que vem. A segunda fase ainda vai ser licitada. A outra ordem de serviço destina quase 34 milhões de reais para a construção de uma adutora, que, entre outras funções, vai levar água à barragem. A adutora ligará o sistema Sirigi aos sistemas integrados Palmeirinha e Jucazinho. A obra deve ser concluída em abril do ano que vem. Nós estamos liberando essas verbas exatamente para consertar aqui a barragem e, ao mesmo tempo, esperando as chuvas. Estamos dedicadíssimos a fazer com que, talvez nesses dois anos do governo, penso que sim, nós completemos por inteiro a obra da transposição. Agora, o eixo leste podemos, talvez, inaugurar em fevereiro, março, e o eixo norte logo em seguida. De modo que já são duas obras e depois vamos cuidar dos ramais também e, especialmente, da revitalização do rio São Francisco. Nós temos um programa lá chamado Novo Chico, que visa exatamente, assim como o Velho Chico, o Novo Chico visa, precisamente, a revitalizar o São Francisco para ter água de todos os lados. De Surubim, o presidente Michel Temer seguiu para a floresta, também em Pernambuco, onde visitou uma estação de bombeamento do projeto de integração do São Francisco. A estação vai ajudar a água do Velho Chico a cortar o semiário do nordestino e chegar a quem mais precisa. A obra avançadíssima, a obra importantíssima, pensada há praticamente dez anos, mas que agora, sob a batuta aqui do nosso ministro, Helder Barbalho, tem ganhado um ritmo muito intenso, de modo que é uma satisfação saber que nós, um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o nordeste, está num passo avançadíssimo. Ainda no nordeste, o presidente Temer assinou em Fortaleza, no Ceará, decreto que permite a renegociação de empréstimos de produtores rurais de contratos feitos até 31 de dezembro de 2011. Na cerimônia, o presidente Temer destacou a importância do diálogo com o Congresso Nacional e falou da necessidade de medidas como a reforma da Previdência e a proposta que limita os gastos públicos. Os cinco anos de seca prejudicaram a produção em vários locais do nordeste e causaram endividamento. Essa seca tem arrasado terrivelmente com a nossa criação de gado leiteiro e com a agricultura ninguém nem fala, mas todas as represas d'água que nós temos estão secas e nós estamos cavando carcimba para poder dar água ao gado. Essa renegociação vai amenizar bem a nossa situação para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades. Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer permite que bancos do norte e nordeste comecem a renegociar os empréstimos contratados por produtores rurais das duas regiões até 31 de dezembro de 2011. Mais de um milhão de operações de crédito podem ser renegociadas. São 782 mil no nordeste e 211 mil na região norte, beneficiada pela primeira vez com a medida. E quem quiser quitar as dívidas pode contar com descontos de até 95%. A renegociação em condições bastante interessantes para os pequenos produtores vai permitir que eles voltem a tomar crédito, principalmente no caso do Banco Nordeste, com isso retornem as suas atividades no setor rural e com isso passa novamente a gerar renda. Além do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia, a medida também vale para empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal que se enquadrem nos critérios de renegociação. O presidente Michel Temer falou sobre a importância do diálogo com o Nordeste e com o Congresso Nacional e afirmou que está trabalhando com os parlamentares na aprovação de medidas importantes para reorganizar o país e citou a proposta que limita os gastos públicos e a reforma da Previdência. Pode ser impopular hoje, mas será popular amanhã porque as pessoas vão compreender que nós estamos fazendo aquilo que o Brasil precisa para mim. seria extremamente confortável que nesses dois anos eu gastasse ao máximo que pudesse e deixasse um desastre para as futuras gerações de políticos e de brasileiros. Para mim seria extremamente confortável que eu disser não, Previdência não mexo não, porque eu estou aqui para proteger aqueles que hoje recebem, porque eu não estou preocupado com aqueles que não receberão daqui a cinco, seis anos, porque eu não estarei mais no poder, mas não farei isso. Nós queremos ser responsáveis, por isso nós fazemos o que fizemos hoje para os agricultores, tentaremos fazer mais de 2012 para frente e faremos o que for possível pelo Brasil com o auxílio de todos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho